O sucesso da Bahia Menino Eu e você, na beira do mar Deitado na areia, sem pensar no sofá Eu e você, saio a passear Pegado na mão, muitas coisas rolam Eu e você, na beira do mar Deitado na areia, sem pensar no sofá Eu e você, nós dois a só Deitado na areia, em cima do lençol Eu e você, lá em Salvador Pegando a onda e curtindo o amor Eu e você, lá em Itapuã Tomando um vinho com sabor de maçã E a paixinha do coração E a paixinha do lençol E a paixinha do lençol E a paixinha do lençol E a paixinha do lençol